Aqui ó, nós estamos aqui no processo de fazer o açaí ó, como é que faz aqui ó. Então Raimundo e Zé pisando os caroços. É para aça rochada aí. É igual o baba do Rufino. É igual o baba do Rufino. O baba do Rufino? É o que? O baba do Rufino. Rapaz, nós já fizemos aquele jeito. Fizeram rápido, viu? Só que tem outro remédio. Só que tem outro, né José? Nós precisamos de um pisador assim. Rapaz, se nós for tirar os caixas da açaí dá tempo ainda esse minuto com essa rapidez. Cada um sobe no pé. Nós vamos tirar a barra agora, né? É moça, 20 minutos para chegar lá, né José? Estamos me melando, viu? O couro seco. Eu sei que está pisado, não pode deixar ele pisar aí chegando nem trova mais não. E nós vamos tirar mais. Não, a nossa tarefa é que você não precisa sair daqui. Não, moço, nós vamos buscar os outros, que aí você já leva para casa também. O que eu quero é que o meu oço. Olha isso. Ó. Não, ainda tem nele, leva meia hora e cabe que ele sair de dar lá. Mas eu não vou subir não. Não, se tu não subir, tu é frouxo. Tem que subir menos nenhum, né José? Né José? Eu me chamo mais do que for. Mais frouxo, mas eu não vou subir. Até o Zé vai subir. Você vai derramar, Zé? Você vai passar a gente. Do Zé Congo. Do Zé Congo. Olha lá, o irmão de Tião está tomando banho dentro de uma caixa d'água e vem correndo agora, ó. Carreirando dele acolá. Já tem que virar todinho. É o bicho. Olha o bicho cara de cova. Bora, rachou a bacia. Rachou a bacia, maninho. A bacia dele lá.